Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafa. Bom, com certeza vocês já devem ter ouvido a expressão de que a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Mas em muitos casos a arte se inspira na vida real. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre personagens de novela que foram inspirados em pessoas da vida real. Então não sai daí aqui após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, eu e o Rafa demos uma boa pesquisada para trazer esse tema aqui para vocês. E a gente chegou à conclusão de que em uma única novela tiveram vários personagens que foram inspirados em pessoas da vida real. Inclusive essa novela vai retornar agora em reprise no horário das nove da Rede Globo. Estamos falando de um dos maiores sucessos da década que foi A Força do Querer. E uma das personagens chamou tanto a atenção lá em 2017, quanto agora, antes mesmo da reprise se iniciar agora. Acho que em setembro ou em outubro que vai começar a reprise de A Força do Querer. Que é Fabiana Escobar, a verdadeira Bibi Perigosa. A Bibi Perigosa da novela foi interpretada pela Juliana Paz. E foi totalmente inspirada na história de Fabiana Escobar, mais conhecida como a Baronesa do Pó. A Fabiana Escobar, ela era casada com o Saulo de Sá, um traficante que ficou conhecido como o Barão do Pó. Então, consequentemente, ela se tornou a Baronesa do Pó. Então, já que A Bibi Perigosa foi inspirada na história da Fabiana Escobar, consequentemente, o Saulo de Sá inspirou o personagem Rubinho, que era interpretado pelo Emílio Dantas, marido da Bibi Perigosa da novela. Inicialmente, a autora de A Força do Querer, Glória Pérez, ela pretendia fazer uma minissérie baseada na história da ex-primeira dama do tráfico do Rio de Janeiro. Só que, no fim, ela acabou incorporando a história da Bibi Perigosa na sinopse de A Força do Querer. E a gente viu o resultado. Deu super certo. E lembram lá no começo do vídeo que eu falei que a Fabiana Escobar voltou a repercutir antes mesmo dessa nova reprise de A Força do Querer estrear? Pois é, parece que tem um conflito aí entre a Fabiana Escobar e a Globo. Isso porque, segundo ela, ela alega que a Globo não pagou os devidos direitos autorais pela exibição de A Força do Querer lá no exterior. E agora, com essa nova reprise, ela entrou em uma nova ação contra a Rede Globo pra impedir essa reprise de A Força do Querer por causa dessa falta de pagamento da Rede Globo pelos seus direitos de imagem, direito de história, enfim, os direitos autorais cabíveis a ela. Porque a Bibi Perigosa, além de se inspirar na sua história real, também é inspirada no seu livro, Perigosa, que foi lançada aí antes da novela e também teve a colaboração da própria Glória Pérez no lançamento. Então a Fabiana Escobar entrou na justiça por conta desses direitos autorais que não foram devidamente pagos a ela. E agora, com essa reprise nova de A Força do Querer, ela entrou em uma nova ação contra a Rede Globo tentando impedir essa reprise da novela no horário das nove. Cá entre nós, tomara que ela perca essa ação e volte à Força do Querer. Um outro personagem bastante marcante de A Força do Querer e que também foi inspirado não só em uma, mas em duas pessoas da vida real foi a Ivana, a personagem transgênero da novela que posteriormente se tornou Ivan com a redesignação de gênero. Inicialmente, a Glória Pérez se inspirou no livro Viagem Solitária, escrita pelo autor e ativista dos direitos humanos, João Nery, o primeiro transexual masculino a realizar a cirurgia de redesignação de gênero no Brasil. E também para ajudar a compor a história da Ivana na novela, a Glória Pérez se inspirou na história do modelo transexual Tarso Brandt, que é bastante conhecido aí nas redes sociais e inclusive até fez uma participação especial na novela interpretando ele mesmo e dando relatos pessoais de sua vida, de sua história real nas telinhas. E por último, mas não menos importante ainda em A Força do Querer, não só a Glória Pérez, como também a própria Isis Valverde, intérprete da Retinha, se inspiraram na sereia profissional brasileira Mirella Ferraz, para compor a personagem que marcou aí a novela e encantou milhares de brasileiros ao longo dos sete meses de exibição. Voltando um pouquinho no tempo, vamos falar de uma das novelas mais famosas e mais queridas de todos os tempos, que é Senhora do Destino. A história principal da Nazaré, que roubou a Lindalva, filha da Maria do Carmo, e a Maria do Carmo andou aí anos e anos à procura da filha, nunca desistiu de reencontrar a filha, foi inspirado no caso Pedrinho. Pedrinho nasceu em 1986 e foi roubado da maternidade, ainda recém-nascido, por Vilma Martins Costa. Os seus pais, Jairo e Maria Auxiliadora, nunca desistiram de tentar reencontrar o filho sequestrado. Foi então que em 2002, a Polícia Civil do Distrito Federal acabou encontrando Pedrinho em Goiânia, onde ele vivia como filho legítimo de Vilma e seu marido Osvaldo. Consequentemente, Pedrinho voltou para sua família verdadeira e Vilma acabou sendo condenada pelo sequestro do menino lá em 1986. E foi essa história que inspirou esse novelão chamado Senhora do Destino. Um outro personagem de Agnaldo Silva que também foi inspirado em pessoas da vida real foi o Theo Pereira de Império. Para quem não se lembra, o Theo Pereira era interpretado pelo Paulo Betti e ele era colunista de tabloides de fofoca. Ele ficava ali especulando a vida dos famosos para soltar aquela notícia quente e bafônica em sua coluna. Principalmente sobre a vida do personagem do José Maier, que eu não lembro o nome agora, mas ele era uma figura muito importante da alta sociedade na novela e também era homossexual enrustido. Então, o Theo Pereira ficava ali na berlinda bisbilhotando a vida do cara para daí soltar as notinhas em seu portal. Te lembra alguma coisa? Tabloide, coluna de fofoca, ficar espionando a vida dos famosos, especulando quem faz isso, quem faz aquilo? Pois é, o Theo Pereira foi inspirado nos colunistas Léo Dias e também Leão Lobo. Ultimamente, o Léo Dias anda mais em alta. Recentemente, ele teve uns problemas com drogas, passou por umas dificuldades na vida, mas não por causa disso, e sim porque ele apresentava o fofocalizando também ao lado de outras personalidades lá no SBT, mas chamava muita atenção os seus atritos com a Mara Maravilha. Quem não se lembra, né, gente? Ô, Mara, vai chorar por isso? Pare com isso, por favor. O nosso programa é um sucesso, querido. Você é um sucesso. Você vai chorar por isso, Mara? Eu choro. Eu choro porque eu sou assim. Ah, não, gente, é um pouco demais. Não é demais, Léo. A gente chora, mas não vai morrer. Não é uma coisa séria. Bom, e pra encerrar esse vídeo, vamos falar de Salve Jorge, outra trama de Glória Pérez, uma trama bastante turbulenta, bastante confusa, uma novela bastante criticada também, mas que a história principal também foi inspirada em uma história da vida real. Pra quem não se lembra, Salve Jorge contava a história de Morena, moradora da periferia do Rio de Janeiro, que viu aí numa oportunidade a sua grande chance de mudar de vida. Chamaram ela pra ser modelo, pra ir lá pra Turquia, trabalhar como modelo e tudo mais, e quando ela chegou lá, descobriu que ela havia sido traficada pra se prostituir na Turquia. Pois é, essa é a história de Ana Lúcia Furtado, moradora da periferia do Rio de Janeiro, que enxergou na oportunidade de trabalhar como garçonete em Israel, uma chance de mudar não só a sua vida, como a vida de seus filhos. Entretanto, quando ela chegou em Israel, descobriu que havia sido traficada pra se prostituir lá no exterior. A Ana Lúcia Furtado, ela foi resgatada em 1998, e a sua história real inspirou a história da Morena de Salve Jorge. Inclusive, quando a novela estava sendo exibida, a Ana Lúcia Furtado, pela primeira vez, ela decidiu relatar em detalhes como foi a sua experiência desse pesadelo que ela viveu em Israel pra uma entrevista no G-Show. E o link dessa entrevista vai estar aqui na descrição pra quem quiser saber mais sobre essa história real. Bom, e é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas antes, aquele recado. Se vocês souberem de outros personagens que também foram inspirados em histórias de pessoas da vida real, comentem aqui embaixo, que provavelmente vai sair uma parte 2 desse vídeo. Comenta aqui também se vocês já sabiam dessas histórias que eu e o Rafa trouxemos aqui nesse vídeo. E também, pô, se inscreve aí no canal, dá aquele like pro vídeo aparecer pra mais pessoas, pro canal aparecer pra mais pessoas. Vamos aí juntos rumo aos 40 mil inscritos do Rede Rafa. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho